Risoto de cogumelos para aquele almoço especial com a família, delicioso e facinho de fazer. Comece hidratando os cogumelos, coloque uma xícara de funghi, duas de shiitake, cubra com água fervendo e deixe durante 5 horas, depois escorra, guarde essa água. Depois disso, uma panela, coloque uma xícara de alho poró com bastante azeite, 750 gramas de arroz arbóreo, misture tudo muito bem e acrescente uma xícara de vinho branco. Misture para sair bastante amido, para deixar seu risoto bem cremosinho. Acrescente uma xícara de tomates, os cogumelos, mais um vidro de conserva de cogumelos escorrido, misture tudo bem. Acrescente páprica defumada e sal a gosto. Vai colocando aquele líquido e mexendo bem. Quanto mais você mexer, mais amido vai sair. Quando seu risoto estiver al dente, desliga a panela, tampe. Depois de 10 minutos, coloque bastante azeite, misture, está pronto o seu risoto. Muito cremoso, delicioso, facinho de fazer e super nutritivo. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável. E claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo toda semana. Uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Para você ficar por dentro de tudo, você clica no link que está na bio e entra no grupo VIP. Vou estar te esperando lá, hein?